Ontem à tarde, por volta das 13h, uma colisão traseira entre moto e carro foi registrada no bairro Pinheirinho, aqui em Pato Branco, na esquina das ruas Fiorello, Zandoná, com o genuíno Piacentini. O acidente envolveu esta caminhonete S10 e esta moto. O SAMU foi acionado e prestou os primeiros socorros à condutora da moto, que sofreu ferimentos leves. Ela foi encaminhada à unidade de pronto atendimento.